Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de Acento da palavra, ou no caso, acento das palavras. Sim, é muito importante. Caso clássico, meu aluno falar essas palavras aqui dessa listinha da seguinte forma. Então, a gente vê que há uma tendência, talvez uma memória auditiva da língua portuguesa, de ter muito mais palavras com o accent, a tônica, no meio das palavras. Bom, em alemão não é assim. Primeiro que tem muitas palavras com acento, por mais que não sejam palavras compostas, palavras simples, com o acento na primeira sílaba. A gente vai ver como funciona. E vim aqui também relembrar que palavras compostas também têm a tendência de ter a primeira palavra com a palavra de ênfase, a palavra com a betonung. Sim, vamos ver como é que isso funciona? Então, gente, pelo amor de Deus, nada de vonung. A pronúncia é vonung, no primeiro O. Nada de aufgabe, a nossa ênfase é no aufgabe. Mesmo a nossa tônica sendo no aufgabe, tarefa, olha como agora a FFK é a tarefa de casa. A gente vai ter que puxar para o haus, hausaufgabe. Isso não significa que o aufgabe perdeu totalmente a tônica, não, hausaufgabe. Ele até muda um pouquinho a tônica. Então, vai ficar hausaufgabe. Mas a tônica está na primeira palavra, haus. Aqui também, pelo amor de Deus, gente, acusativ, dativ, nominativ. Mais uns treininhos para vocês. Esse é um clássico. Vocês vão ver também que arbeite, todo mundo junto, arbeite. Agora, vai passar para o lado de lá. A sílaba forte vai ficar o mitabaita. E o resquício de tônica vai mudar para o arbeite. Então, vamos de novo, todo mundo só falando a palavra trabalho. Arbeit. Agora, na palavra composta, que é o funcionário, mitabaita. Alle zusammen, monat. Übung. Ausgang. Eingang. Local de construção, né? Baustelle. A gente vê que toda essa primeira preposição também, no caso do Einkauf, é o que vai ser acentuado. Café. Isso. Mas a gente ouve muito alemão também falando café. Mas o certo é café. Se bem que não tem tanto certo e errado quando a gente fala de regionalismo, né? Café, todo mundo junto. Eiscafé. Januar. Frühstück. Meu lar, o meu habitat, nosso heimat. Hauptbahnhof. Kindergarten. Teilnehmer, integrante. Kursteilnehmer. Mittagessen. Ótimo, gente. É isso aí. Último treininho. Horário de abertura. Öffnungszeiten. Os horários de abertura. Horário de abertura, singular, öffnungszeit. Richtung. Direção. Stadtzentrum. Centro da cidade. Urlaub. Wochenende. Isso. Então, ou seja, não se esqueçam. Tem muitas palavras onde a sílaba tônica é na primeira. Arbeit. Wohnung. Urlaub. Café. Monat. Pelo amor. Nas palavras compostas, também vamos trazer essa sílaba tônica para a primeira palavra. Metabyte. Stadtzentrum. Öffnungszeit. Hausaufgabe. Já? Então, deixem o ouvido de vocês agora mais espertinho e comecem agora a captar essas diferenças. Ok? É isso então. Fica aqui minha dica de pronúncia com essa Blitzthunder. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Um beijo. Bistar.